Fica quieto! Oi meninas, tudo bem? Meu nome é Daniela Icardão do canal Del Festinha aqui no Youtube E estamos aqui com mais um vídeo Hoje o vídeo é de resenha do sabonete líquido cabeça aos pés da Fisher Price Antes de começar o vídeo, se inscreve no canal, estamos rumo a mil inscritos Estamos com 751 inscritos no momento que eu estou gravando esse vídeo Estamos com o Davi aqui achando que a cama é um pula-pula E o Daniel aqui se acabando de rir Estamos aqui É o que tem pra hoje Deixa aí nos comentários se vocês já usaram esse sabonete líquido E conta pra mim a experiência de vocês E deixem um like aí se vocês gostam desse tipo de vídeo Esse sabonete líquido eu achei na farmácia com 400ml Eu sei que tem um kitzinho que vem acho que 3 Eu não sei direito como é que é porque eu não comprei Dessa vez eu queria comprar o kit mas não tinha Então eu não sei, eu sei que tem um sabonete acho que em barra E dois frasquinhos mas eu não sei direito o que vem Então eu não posso afirmar uma coisa que eu não sei Mas eu comprei foi o frasco grande com 400ml Que é o sabonete líquido que é o que eu mais uso aqui com o Davi Eu achei interessante porque ele já vem escrito que é o senho Quartênio 15 Que eles já estão tirando dos produtinhos de bebê Esse aqui ele é o sabonete líquido da cabeça aos pés Extratos de passiflora e rosas brancas Ele diz aqui O banho é mais que apenas higiene É um momento de desenvolvimento sensorial para o bebê O sabonete líquido da cabeça aos pés Bebê Fischer Price limpa suavemente a pele delicada do bebê Sua fórmula desenvolvida com extratos de passiflora e rosas brancas Oferece limpeza suave sem ressecar e com delicada fragrância Carinho e segurança para o bebê Pois não contém corantes É hipoalergênico e testado oftalmo dermatologicamente Pode ser usado diariamente Eu estou usando da cabeça aos pés literalmente Eu lavo até a cabecinha dele O cabelinho dele E estou gostando bastante Desculpa que está tremendo O Davi está aqui segurando Oi, o que foi meu amor? Ih, espera Davi Aqui ó Ele tem essa tampa que é bem legal Ele tem uma coloração branquinha Aqui ó Faz até espuminha transparente Aqui ó Ele rende bastante E ele é cheiroso Acho que a partir dos seis meses Só para quem quiser preferir usar de glicerina Mas eu acho que um bebê Recém-nascido não teria problema nenhum Mas como pode ter alergia Eu acho que a partir dos seis meses O bebê já pode estar usando Esse produtinho sem problema nenhum Eu não achei o cheiro forte não Achei um cheirinho E como pode ter alergia E recém-nascido A pele é muito delicada Então a partir dos seis meses Você já pode estar testando o seu bebê Sem problema nenhum Eu achei a garrafinha bem legal Porque tem esses bichinhos aqui do lado Que são os bichinhos da própria Fisher Price Que são tipo... Que geralmente nos brinquedos tem Então foi minha primeira experiência Com o produtinho da Fisher Price E eu gostei bastante E espero que vocês tenham gostado do vídeo Se você gostou, deixa o like E se inscreve no canal E deixa aí nos comentários Qual foi a experiência de vocês Com o sabonete líquido, tá? Beijinhos e até a próxima Tchau Tchau, Davi